Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto acompanhar um anúncio do presidente Michel Temer. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde o presidente Michel Temer vai fazer um anúncio. Neste momento, ele esteve reunido com ministros. Eu quero dizer que hoje eu quero fazer dois breves comunicados, mas celebrando medidas que trarão, mais uma vez, benefícios para milhões de brasileiras e brasileiros, que é, em primeiro lugar, a liberação antecipada do saque do PIS-PASEP. Os senhores sabem, e a senhora sabe, melhor do que eu, que o PIS diz respeito aos trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP do serviço público. E nós estimamos que essa liberação vai ultrapassar 15 bilhões de reais, que serão naturalmente injetados na economia, ainda neste ano, em 2017. E nós fizemos isto inspirados pelo sucesso, convenhamos, da liberação das contas inativas do fundo de garantia, que anunciamos há pouco, e anunciamos, aliás, há pouco mais de um mês, que a idade mínima para o SACS do PIS-PASEP passa a ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Eu digo que esta é uma antecipação, porque antes só se podia sacar quando se atingisse a idade de 70 anos para homens e mulheres. E nós já temos, a esta altura, um calendário para a implementação dessa nova regra. É um calendário que tratamos, como puderam verificar pelo fenômeno idade, um calendário que visa antecipar a entrega desses valores, por essa medida que nós tomamos de redução da idade para o SAC. E todo ele, volto a dizer, agora em 2017. Serão pessoas com acesso aos seus recursos do PIS e do PASEP. Portanto, mais, muito mais pessoas realizarão, talvez, uma pequena reforma, farão aquela compra talvez adiada, terão um reforço no seu orçamento. Portanto, nós estamos permitindo ao cidadão acesso a uma verba, um dinheiro que lhe pertence e que poderá usar naturalmente como bem entender. Aliás, é interessante essa coisa do PIS-PASEP, que muita gente nem sabe ou até às vezes esquece que tem dinheiro do PIS-PASEP. Volto a dizer que o PIS é um fundo criado em benefício dos trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP é um fundo criado em benefício dos servidores públicos. Em ambos os casos, os empregadores contribuíam em nome dos trabalhadores. E para esses fundos hoje, unificados, PIS-PASEP, é importante informar-se para garantir a obtenção do dinheiro. O saque do PIS-PASEP é positivo para os beneficiados, mas é também mais um estímulo para a retomada do crescimento e do emprego. Se somarmos a essas medidas, as contas inativas do fundo de garantia, nós vamos chegar a quase 60 bilhões de reais que foram injetados na economia neste período. Não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo, que se aumentou também o otimismo nas vendas da mais variada espécie. Portanto, o nosso governo está ajudando a movimentar a economia. Reitero que serão mais clientes dos submercados e das lojas e comprando mais. Eu quero, neste momento, meus amigos, minhas amigas, reiterar de público o nosso reconhecimento ao ministro Diogo do Planejamento e também ao presidente do Banco do Brasil, Paulo Taffarelli, e da Caixa, Gilberto Locke. Vocês verificaram que, no caso do fundo de garantia, por exemplo, foram meses e meses de filas de gente muito alegre, muito otimista, que entrava nas filas da Caixa Econômica para sacar o fundo de garantia. Interessante, até não houve a sensação de que aquilo era uma coisa muito, parecia uma coisa natural, mas foi algo que estava há muito tempo lá paralisado e que o governo resolveu fazer com apoio do Oc, agora com apoio do Diogo, com apoio do Paulo Taffarelli. Portanto, eu sou testemunha do esforço que fizeram para antecipar o calendário de pagamentos que, ora, divulgamos. Portanto, hoje, assim como aconteceu com o fundo de garantia, os saques do PIS-PASEP serão feitos com método e organização, mas com amplo uso da tecnologia. E até importante, eu estou fazendo esse anúncio até a título de, digamos assim, de tornar pública esta deliberação governamental para que, naturalmente, depois da Caixa Econômica, o Banco do Brasil também divulguem amplamente para que todos aqueles, volto a dizer, que tenham os benefícios do PIS-PASEP possam comparecer a esses estabelecimentos bancários para sacar esses valores. Em tudo que nosso governo faz, portanto, guia-nos sempre o propósito de construir um Brasil mais moderno, com igualdade de oportunidades. E, neste sentido, eu, a nossa equipe, nós temos trabalhado incansavelmente pela redução da inflação, pela queda consistente dos juros e, graças a Deus, temos tido sucesso. E foi graças a isso, e esta é uma segunda notícia, notícia boa do dia, que foi possível reduzir o teto dos juros do chamado crédito consignado. Esta é uma outra medida, que é aquele concedido a aposentados e pensionistas, a servidores públicos federais. É, portanto, a segunda redução este ano. Segue e seguirá sempre o firme compromisso que temos com a agenda de reformas, que está mudando o Brasil. O Brasil continuará nos trilhos do desenvolvimento, aliás, há cinco meses consecutivos, convenhamos, os senhores sabem melhor do que eu, o Brasil registra a criação de empregos. Nossas opções estão traçadas desde o início. A opção pela responsabilidade, a opção pelo crescimento, a opção pelo bem-estar do povo brasileiro. Feita esta comunicação, eu quero dizer que, em seguida, o ministro Diogo e os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica apresentarão informações mais detalhadas sobre a liberação do PIS-PASEP e também sobre a redução dos juros do crédito consignado. Mas, antes de deixá-los, eu quero transmitir uma mensagem aos beneficiados pelas novas regras do PIS-PASEP. Nós todos esperamos, do governo, eu particularmente, que os recursos que liberamos possam ajudá-los a tornar realidade alguns de seus projetos. Agora, eu os deixo à vontade para as indagações que farão aos presidentes dos estabelecimentos bancários, oficiais, e ao ministro Diogo. Boa tarde. Senhoras e senhores, antes de abrirmos para perguntas, o ministro do Planejamento vai fazer a sua apresentação, seguido do presidente do Banco do Brasil e do presidente da Caixa. Logo após, a gente abre para as perguntas. Estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia em que está sendo feito o anúncio do calendário de saques do PIS-PASEP. O presidente Michel Temer acabou de anunciar a decisão do governo de antecipar para pessoas idosas o saque dos recursos do saldo do PIS e do PASEP. Muito bem. De início, boa tarde a todas e todos. Hoje temos a satisfação de fazer dois anúncios importantes e positivos que se, digamos, que se somam a uma série de notícias e resultados positivos que nós temos visto na economia brasileira. Primeiro, é importante ressaltar o momento que nós estamos vivendo de consolidação da retomada do crescimento econômico. Após oito trimestres de queda do PIB, nós agora já tivemos dois trimestres consecutivos de crescimento. E os dados que nós temos de agosto e já alguma informação também sobre setembro apontam muito no sentido da continuidade desse processo de crescimento. O mercado de trabalho reagiu de maneira muito positiva a esse processo de retomada do crescimento, com a criação já de 163 mil novos postos formais de trabalho. A população ocupada cresceu 1,7 milhão. Então, são 1 milhão e 700 mil empregos que foram criados em termos de população ocupada. E a taxa de desemprego caiu de 12,8, de 13,7 para 12,8. Importante também sempre salientar a queda da inflação, que está aproximadamente em 2,5%, com projeções para o ano em torno de 3%. E esse processo conjunto de crescimento do emprego e redução da inflação resulta no crescimento do rendimento médio real e da massa salarial, que estão crescendo por volta de 3% no acumulado do ano. Isso é resultado de uma série de políticas econômicas acertadas, de reestruturação da credibilidade da política econômica, da política fiscal e da política monetária, mas é também resultado de uma série de ações objetivas que o governo tomou nesses últimos meses. Em particular, como já até mencionado pelo presidente, a liberação do FGTS, que devolveu aos cotistas do FGTS 44 bilhões de reais, que contemplaram 25,9 milhões de trabalhadores. E, nesse mesmo sentido, nós lançamos recentemente a medida, de certo modo semelhante, relacionada ao PIS-PASEP. Quem é que controla o negócio aí? Bom, essa medida do PIS-PASEP, já bastante divulgada, todos sabem, implica a redução da idade de 70 para 65 anos, no caso dos homens, e 62 anos, no caso das mulheres, poderem sacar os valores depositados no PIS e no PASEP, respectivamente, o PIS para os trabalhadores do setor privado e o PASEP para os trabalhadores do setor público. É importante lembrar que essas contas, esses depósitos, esses valores, foram constituídos por aquelas pessoas que trabalharam de carteira assinada, de maneira formal, até 1988, ou seja, até a época da Constituição Federal. E esses valores estão retidos nessas contas e haviam regras para saque, mas a verdade é que o volume de saques era sempre muito baixo. E com essas medidas que nós tomamos, e além disso, com todo o esforço que será feito pelo Banco do Brasil e pela Caixa de divulgação e de atendimento dessas pessoas, nós temos a expectativa de ter uma liberação amplamente superior. Pode passar o próximo slide para a gente ver. Nós tínhamos uma média de liberação de 100 milhões de reais por mês e com essas medidas que nós estamos adotando e com o cronograma que eu já vou mencionar, nós teremos uma liberação média de 5,3 bilhões de reais por mês no PIS e 2,7 milhões em termos de, não, perdão, 5,3 bilhões de reais e 2,7 milhões de atendimentos. Então, haverá com as medidas que nós tomamos uma aceleração, uma antecipação e aceleração dessas liberações. Serão ao todo 15,9 bilhões de reais com o potencial próximo a 8 milhões de beneficiados desses recursos. O PIS, ou seja, os valores relativos aos segurados do setor privado, representa aproximadamente 80% do número de pessoas e 70% do valor, enquanto que o PASEP representa aproximadamente 20% do público e 30% do valor. Pode passar. O fundo possui um estoque de 37 bilhões em nome desses cotistas com um saldo médio de 1.200 reais. Portanto, nós estimamos que, em média, o saque gira em torno de 1.200 reais, sendo que mais da metade dessas contas possui mais de 750 reais. Portanto, são valores consideráveis que o trabalhador terá acesso e que ajudará bastante no orçamento familiar. O calendário é o que segue. A partir do dia 19 de outubro, e isso é importante porque eu vi matérias equivocadas a respeito disso, o dia correto é o dia 19 de outubro, serão disponibilizados recursos para os cotistas com mais de 70 anos. A partir do dia 17 de novembro, serão disponibilizados os recursos para os cotistas que estejam aposentados. E, a partir do dia 14 de dezembro, serão disponibilizados todos os demais cotistas. Portanto, a totalidade desses recursos será disponibilizada ainda ao longo deste ano de 2017 e, a nosso ver, contribuirá de maneira importante e significativa para a continuidade desse processo de retomada da economia, porque isso é dinheiro que vai entrar, assim como no caso do FGTS, vai entrar para o consumo, vai entrar para as famílias reduzirem o seu endividamento e, portanto, isso ajuda a melhorar os índices de inadimplência na economia, ajuda a facilitar o acesso ao crédito e ajuda a dinamizar o comércio, o varejo e, assim, por consequência também, a produção industrial, a produção agrícola e agroindustrial. Portanto, é uma medida que tem, de um lado, um cunho microeconômico de disponibilizar esses recursos que estão assignados em contas, nominadas em contas que pertencem aos trabalhadores, mas, por outro lado, tem um impacto importante do ponto de vista macroeconômico, porque é um estímulo adicional para que nós realmente tenhamos a consolidação e a aceleração do processo de retomada do crescimento que nós já estamos percebendo e que já está ocorrendo neste exato momento. Então, são essas as informações que eu gostaria de passar de início e, agora, o Paulo Caffarelli e o Gilberto Occhi vão dar mais detalhes operacionais que são importantes, principalmente para que a população saiba como proceder e como buscar esses recursos, porque vocês verão que grande parte desses recursos serão disponibilizados de maneira automática nas contas correntes e as pessoas nem precisarão de buscar as agências. Mas é muito importante que haja toda a divulgação e o esclarecimento à população a respeito desses procedimentos, até para evitar formação de filas e perda de tempo das pessoas. Passo a palavra, então, aqui ao Paulo. Por favor, Paulo. Obrigado, ministro Diogo. Boa tarde a todos. É importante, primeiro, registrar que o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então, com relação a funcionários públicos. O PIS é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. São trabalhadores da iniciativa privada. Então, o primeiro ponto... Pode passar? Primeiro ponto importante, quando a gente fala especificamente em PASEP, nós estamos falando de um público de 4,6 milhões de cotistas. hoje, de maneira que 1,6 mil, ou 1.600, 1.600 mil, terão direito ao saque no ano de 2017. É importante frisar que, sem essa medida, esse volume seria de 800 mil apenas empregados. E o volume total do fundo, hoje, do PASEP, ele está em 7,1 bilhões de reais. E, nesse momento, nesse pagamento que envolve o 1,6 milhão de servidores, temos um volume de 4,7 bilhões a ser direcionado para eles. Aí, as demais condições, foi o ministro Diogo já comentou, pode passar? Aqui, sim, é importante, com o advento da medida provisória 797, ela muda e moderniza esse processo. Então, a regra anterior era 70 anos de idade, um público-alvo só de 820 mil, e o volume que seria desembolsado em 2017 se limitaria a 2,5 bilhões de reais. Com a nova regra, isso, a idade cai para homens há 65 anos, para mulheres, 62. O público aumenta para mais 780 mil, de forma que é quase 1,6 de participação, 1,6 milhão. E o valor total, mais 2,2 bilhões, que totalizam 4,7 bilhões de reais. Pode passar? O cronograma de pagamento também é um ponto importante, e ele acontece a partir da segunda quinzena dos meses de outubro, novembro e dezembro. Isso também foi pensado como forma de equilibrar a demanda que os bancos vão receber, isso facilita a vida do servidor. Então, a partir de 19 de outubro próximo, todo aposentado que já tem mais de 70 anos de idade, que era a regra anterior. Já no mês de novembro, nós teremos os aposentados, o pessoal da reserva e a reforma militar, o pessoal também com doenças, que podem sacar a partir de 17 de novembro. E, por fim, a partir de 14 de dezembro, a nova regra para homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62. Quando a gente estratifica isso por quantidade, no caso especificamente do PASEP, nós estamos falando que no quadro hoje de mulheres a partir de 62 anos são 750 mil, com um valor total de 2,1 bilhões de reais. E homens com idade a partir de 65 anos, 850 mil, com um volume total de 2,6 bilhões de reais, o que totaliza os 4,7. Pode passar? Alguns pontos, como eu falei da modernização que a medida provisória trouxe, e eu acho importante também compartilhar com vocês, por exemplo, quem for correntista do Banco do Brasil e que tenha direito a receber o PASEP, nós faremos pela primeira vez na história crédito direto em conta corrente, coisa que até então não era permitida e a medida provisória trouxe essa inovação. Uma outra coisa, para aqueles que não são correntistas do Banco do Brasil, são correntistas de outros bancos, pelo site do Banco do Brasil e pelos ATMs do Banco do Brasil, eles poderão fazer a consulta do seu saldo e poderão, inclusive, emitir TED para o seu banco desde que tenha o mesmo CPF. E esse envio de TED também facilita, evita a necessidade de ir a uma agência, de entrar em fila e assim por diante. Então, essas soluções que nós estamos agora propondo, além de ter esse aspecto de você injetar mais dinheiro no mercado, num momento tão importante da retomada da economia, ele também tem por objetivo aumentar esse volume de pessoas que tenham direito a essa utilização do PASEP. Pode passar? Eu acho que aqui nós estamos concluindo. A documentação necessária para a SAC, isso vai estar sendo divulgado, nós vamos fazer uma série de comunicados, mais importante é que tenha que ter o documento de identificação, o documento que comprove a aposentadoria, no caso de empregados da iniciativa pública, é o decreto, a publicação da sua aposentadoria, na questão privada tem que ter o termo do INSS, mas isso nós vamos detalhar ao longo do tempo nas comunicações. Pode passar? Não mais era isso, pessoal, e eu vou passar para o Gilberto agora falar um pouquinho especificamente sobre o PIS. Obrigado. Bem, boa tarde, ministro, boa tarde, pessoal, senhoras e senhores. A caixa cabe o pagamento do PIS, um número significativo de pessoas, como também a questão do fundo de garantia. Primeira tela aí, por favor. Aqui nós fizemos um comparativo, eu chamo a atenção só para um detalhe, que eu acho que duas coisas que uma delas o Paulo falou. O SAC por idade muda a idade, pagamento a qualquer tempo, então fizemos um pagamento escalonado até para que nós pudéssemos organizar e trazer o benefício para essas pessoas que tiveram a idade reduzida a partir da concessão do direito. A liberação por solicitação do cotista. Da mesma maneira que Banco do Brasil e Caixa, o trabalhador tinha que ir ao banco pedir o crédito. A medida provisória, ela dá autoridade aos bancos para fazer já o crédito. Então, isso é muito importante, então, libera-se automaticamente. Pagamento exclusivo na agência da Caixa, que era a regra, ele tinha que ir a uma agência. Ele agora vai poder fazer o SAC em qualquer dos canais que a Caixa tem espalhados pelo Brasil e, como pagava-se no Caixa, não tinha arredondamento. Então, eles pagavam lá os centavos. Para facilitar isso, há um arredondamento para cima e acaba o trabalhador tendo comodidade e não tem perda de nenhum tipo de valor. Próxima tela, nós estamos falando de 6 milhões e 400 mil trabalhadores que vão ter acesso a esse valor, 11 bilhões de reais e um valor médio que é acima até do valor médio global. O valor médio dá 1.750 reais. Nosso calendário, ele segue, e aí tem uma caracterização, o maior volume é esse que nós estamos pagando. A estratégia e a decisão do governo é pagar aos mais idosos, principalmente, e, principalmente, talvez até aquele que já tem direito ao completar os 70 anos. Se ele não foi pegar, ele vai poder pegar agora no primeiro momento do calendário e uma parte importante, nós colocamos ali num rodapé, o crédito em conta será realizado dois dias antes da data do início dos pagamentos. Nós não queremos que as pessoas vão às agências, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, então nós vamos acreditar. Aquele que já tem a conta na Caixa, ele vai receber antecipadamente e ele vai poder movimentar em qualquer canal que ele tenha. E a regra que o ministro falou, quem tem direito às cotas, é bem diferente do abono. O calendário do PIS está em vigor, ele pode ser sacado, sacado cotas e abonos para quem tem direito. O que nós estamos fazendo aqui é uma antecipação em função da idade. Isso vai trazer a oportunidade de milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres, poderem sacar antecipadamente o seu recurso do PIS. Próxima tela. Só uma linha do tempo aqui mesmo. Agosto a publicação, agora em setembro a divulgação do calendário. O calendário começa com aquele pagamento. 19 de outubro, aqui há cerca de 20 dias, nós vamos pagar cerca de 3 milhões e 600 mil trabalhadores, pessoas que vão às agências da Caixa. Dia 17 do 11, mais 1 milhão e 200, e lá em 14 do 12, mais 1 milhão, quase 1 milhão e 600 mil pessoas que estarão lá. A regra, aqui todos que acompanharam o pagamento do FGTS, a regra será a mesma. O cidadão chega numa agência da Caixa, tem o seu número do NIS, se tem um valor a receber até 1.500 reais, não precisa nem do cartão do cidadão. Ele vai, digita a sua senha, digita o número do seu NIS e ele vai poder sacar esse valor até 1.500 reais. Se ele tiver o cartão do cidadão, esse saque aumentará para 3 mil reais. E acima de 3 mil reais, obrigatoriamente, ele vai ter que ir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Nós já identificamos aqui 627 mil pessoas que têm conta na Caixa, ou conta corrente, ou conta poupança, que vão receber diretamente esses valores. A próxima tela, que é a última tela, nós trazemos aqui, da mesma maneira, criamos um hot site aqui para a pessoa ir direto lá no endereço para fazer as suas consultas. Se eu tenho direito, qual é o meu valor, qual é o calendário, quando é que eu posso receber, é o www.caixa.gov.br barra cotas PIS. O outro era contas inativas, esse é cotas PIS. Um aplicativo da Caixa do Trabalhador, tem lá um app também, e um 0800, 0800, 726, 0207. E, logicamente, todas as agências da Caixa. Eu acredito que, com mais esses valores, algo em torno de 16 bilhões de reais, onde a Caixa vai pagar mais, mais ou menos, 11 bilhões de reais desse volume, nós acreditamos que, durante esse período, com a antecipação do calendário para este ano, até dezembro, o último início do calendário, 14 de dezembro, nós acreditamos que iremos ajudar muito a injeção desses recursos na melhoria da economia, até porque é um grande período onde pessoas têm outras despesas, vem chegando o Natal, vem chegando o Ano Novo, as pessoas têm novas despesas, mas vai ter uma oportunidade de ter um novo recurso para poder ajudá-lo no seu orçamento familiar. Obrigado. Nós vamos abrir para perguntas agora. A primeira jornalista é a Adélis Ortiz, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Acho que já está bem claro essa definição do calendário. Eu sou obrigada a perguntar sobre essa reunião ampliada da qual o senhor participou, com a equipe econômica, líder do governo no Senado. do que trataram? O que o senhor pode trazer dessa reunião para a gente? E uma segunda pergunta, que é também inevitável, se foi razoável a brecha incluída nessa nova proposta de refis que permite que um devedor que deixe de pagar ainda tenha a chance de se defender o que estica o prazo e demora. Antes das perguntas, eu vou só fazer um rápido comentário a respeito da questão do crédito consignado para detalhar aqui as informações. As taxas... Deixa eu pegar aqui só para... As taxas do consignado estão sendo reduzidas de 2,20% ao mês para os servidores federais para 2,05% ao mês para os servidores federais e para os aposentados de 2,14% para 2,08% ao mês. Isso representa uma diminuição de aproximadamente dois pontos percentuais ao ano. E quando nós consideramos o saldo existente de consignados, que é de aproximadamente 300 bilhões de reais, essa redução significa uma economia de pagamento de juros dos servidores e dos aposentados de aproximadamente 5 bilhões de reais por ano. Ou seja, isso é mais dinheiro que fica para o aposentado, para o servidor usar para as suas necessidades. então trata-se de uma medida também muito importante que nós adotamos hoje no sentido de reduzir o custo dos financiamentos no Brasil. Quanto à questão que você perguntou da reunião, foi uma reunião de coordenação de trabalho, o tema principal na verdade foi a questão desse anúncio aqui e da evolução do crédito da caixa. E quanto ao refiz, na verdade eu não fiz nenhuma avaliação, é um tema mais relacionado ao Ministério da Fazenda, então vou lhe pedir desculpa para não fazer um comentário porque realmente não tenho conhecimento dos detalhes a respeito da proposta que você está falando. O próximo jornalista é o Fábio Grânia do Valor Econômico. A minha pergunta, acho que o ministro pode responder, mas eu também queria que os presidentes de bancos respondessem. Ontem o dado do Banco Central mostrou que os bancos públicos reduziram o crédito nos últimos 12 meses em 35 bilhões, mais que o dobro do que está sendo liberado agora com o PIS-PASEP. Eu queria um comentário disso, porque os bancos aparecem aqui como se fossem fomentar o crescimento econômico, mas eles também estão puxando o freio no crédito, que é um elemento essencial para o crescimento e que está travado no último ano. Então, eu queria um comentário do ministro em relação a isso, que pode ser feito em relação a isso e também dos presidentes de bancos e qual a estratégia daqui para frente. Bom, primeiro, não podemos misturar uma coisa com outra. Uma coisa é a função que os bancos têm de gestores desses fundos, do PIS-PASEP e do FGTS e da liberação desses recursos, que são recursos dos fundos, recursos das pessoas. Então, nesse caso, eles atuam como gestores e cumprindo a legislação e, no caso, as medidas provisórias que o governo editou facilitando o acesso a esses recursos. Então, isso não se confunde com a função natural dos bancos, que é a oferta de crédito, que, a meu ver, tem que atender não desígnios vindos externamente, mas sim tem que atender as condições de crédito do mercado e das carteiras de crédito que os próprios bancos administram. Acho que tanto o Paulo quanto o Gilberto vão comentar que, na verdade, o que nós estamos vivenciando nesse momento é uma aceleração das concessões de crédito, principalmente no caso do Banco do Brasil para as empresas, para o setor agrícola, etc. e, no caso da Caixa, no crédito imobiliário. Então, primeiro, não confundir funções que são diferentes e, segundo, sempre lembrar que os bancos sejam públicos ou sejam privados devem, a nosso ver, buscar seguir as condições de mercado e as avaliações de risco e as condições de crédito que eles administram e não ter uma postura voluntarista de tentar fazer as coisas ao contrário do que a boa técnica recomenda. Fábio, essa questão sua é relativa, porque, no nosso caso, em termos de desembolso líquido em 2017, na pessoa jurídica nós crescemos 54% em desembolso de pessoa jurídica, na pessoa física nós crescemos 117%, quando a gente compara o primeiro semestre 17 com o primeiro semestre 16. Acontece uma coisa, os bancos públicos tinham um volume de crédito muito maior que os privados lá atrás. Então, as liquidações também que acontecem no meio do período acabam impactando nesse resultado final. Agora, o mais importante para mim não é o resultado de redução de carteira, o mais importante é esse incremento que nós estamos tendo no desembolso, o que mostra que nós estamos numa retomada do crescimento econômico e eu não tenho dúvida, crédito nos bancos responde para os 60% do resultado. Então, todo crédito que for bom vai ter briga por aquele crédito e o Banco do Brasil vai estar brigando também por esse crédito. Eu queria só dar um dado que eu acho que é importante. A Caixa, no balanço que nós divulgamos, está lá um crescimento da carteira do crédito imobiliário de 27% no primeiro semestre. Então, nós temos essa percepção de que está sendo retomada a demanda pelo crédito. Os bancos estão líquidos, têm os seus recursos para emprestar, a Caixa também tem, e nós estamos trabalhando em função disso, dessas demandas. e uma prova disso é o aumento pela demanda do crédito imobiliário, que é um crédito que a Caixa tem aí uma liderança no mercado de quase 70%. Simone Iglesias, da Bloomberg. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida ainda com relação à liberação do PIS. A redução da idade vale só para este ano ou a partir do ano que vem? Quem completa 65, homem que completa 65, mulher que completa 62, vale compulsoriamente? E também queria perguntar sobre o refis. O projeto que foi aprovado ontem pela Câmara, ele prevê, ele foi muito alterado, o governo pretendia uma arrecadação de 13 bi, isso deve ter mudado. No que muda isso nos planos do governo? Vai ter que se ver o descontenciamento que a equipe econômica estava fazendo? O que pode mudar, ministro? Obrigada. Bom, primeiro, sim, a mudança é permanente. então, daqui para frente, toda vez que a pessoa completar 65 anos, se homem, 62, se mulher, vai poder solicitar. Aí, o que muda é que, a partir do ano que vem, volta o calendário normal de liberação do PISA. Então, a pessoa volta ao sistema antigo. Agora, quanto à questão do refis, na verdade, nós temos que aguardar a aprovação final, isso será incorporado nas projeções do governo, nas projeções de receita que nós fazemos, e, havendo uma estimativa a menor ou a maior, você terá ou um contingenciamento ou um descontingenciamento. agora, nós tivemos também um grande sucesso ontem nos leilões que resultaram em valores acima dos valores esperados. Portanto, haverá uma compensação entre os resultados dos leilões e, eventualmente, as alterações do refis e isso tudo será trazido a público oportunamente quando nós fizermos essas reavaliações de receitas e despesas. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Boa tarde. Primeira pergunta para o ministro Diogo. Ministro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o impacto da medida do saque do PIS-PASEP na economia. Enfim, representantes de entidades de comércio e serviços já declararam que os efeitos do FGTS cessaram em julho. Coincidentemente ou não, as vendas no comércio, segundo o APMC, ficaram estáveis. Então, eu queria saber os impactos que a equipe econômica espera para daqui adiante, tendo em vista que os saques começam em outubro, tem em novembro, dezembro. A segunda pergunta é, enfim, para o presidente Cafarelli, como que as pessoas saberão se tem direito ou não ao saque? Vai ter também um hotsite específico, canais de comunicação, como o presidente Oc divulgou. Tem uma outra pergunta, enfim, que a questão da documentação, tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, será necessário exclusivamente só para saques a partir de 3 mil reais? E uma dúvida, igual tinha no FGTS, tinha uma data máxima para o saque. Eu quero saber se também vai ter uma data máxima para o saque, porque todas as datas são a partir de, aí tem um calendário, quero saber se tem uma data máxima para o saque. E uma outra pergunta para o ministro Diogo é em relação a essa redução do consignado. O presidente Michel Temer, ele já declarou outras vezes que o governo, ele tem um compromisso de não adotar medidas populistas. Reduzir juros do consignado no momento em que a economia ainda não está amplamente se recuperando não é uma medida populista? Bom, eu vou começar de trás. A última, que eu acho é evidente que não é uma medida populista, pelo contrário, é uma adequação das taxas ao mercado que está acontecendo. Quer dizer, as taxas de juros no Brasil estão caindo. Estão caindo porque o governo exatamente não fez medidas populistas, adotou uma agenda de reformas, adotou uma agenda de ajuste fiscal, adotou uma agenda de austeridade. Então, isso permitiu que as taxas de juros caíssem. E por isso, hoje nós temos a oportunidade de reduzir as taxas de juros do consignado. Quanto ao impacto desses recursos do PIS na economia, eles representam 0,2% do PIB. Ou seja, é um valor considerável. Ele impactará, a nosso ver, principalmente o consumo e, em certa medida, também a redução da inadimplência. São os dois impactos mais proeminentes que advirão da liberação desses recursos. E isso, sem dúvida nenhuma, contribuirá para o processo de retomada do crescimento. Porque, se você observar, no segundo trimestre deste ano, ano de 2017, o consumo cresceu 0,6%, mostrando que nós entramos já numa fase de recuperação do mercado interno, que é decorrente de todos esses fatores que eu já mencionei. É uma inflação mais baixa, um mercado de trabalho que já está reagindo, a produção industrial que se recuperou, o varejo está se recuperando, o setor de serviço já está tendo crescimento. Quer dizer, todos os setores da economia hoje estão dentro do processo de recuperação. E esses recursos vão auxiliar na continuidade e reforçar esse processo de crescimento que é o nosso objetivo sempre, contribuir para que o país tenha um crescimento sustentável e de longo prazo. Bom, com relação à questão do PASEP, primeiro é o seguinte, eu falei para vocês que o total de cotistas que receberão nessas três datas é 1,6 milhão de cotistas. Nós já identificamos de imediato 300 mil deles são clientes do Banco do Brasil. Então, eles automaticamente na data do pagamento vão receber o crédito em sua conta corrente. há exemplo do que fez a Caixa Econômica, nós criamos um site que é o www.bb.com.br barra PASEP que qualquer um dos 1,6 milhão de cotistas podem consultar o seu saldo e a data do pagamento. E o mais importante que isso, ele não vai precisar necessariamente ir a uma agência do Banco do Brasil para fazer o recebimento. Ele vai num ATM do Banco do Brasil ou na própria internet e ele faz uma transferência, uma TED desse valor que ele tem para receber no Banco do Brasil para a sua agência onde ele tem conta desde que seja o mesmo CPF. Então, isso é uma modernidade colocada aí pela medida provisória 797 e a gente customizou justamente para trazer conveniência e comodidade para os cotistas. Está bom? Esclarecendo aqui uma situação. Se a gente, os bancos, não conseguirem identificar junto ao INSS que aquele cidadão está aposentado, ele, se nós conseguimos identificar, nós já vamos acreditar automaticamente sem a necessidade de comprovação. Se ele, se nós não identificarmos e eles mesmo assim já estiveram aposentados ou estiver naquela transição ali, o INSS não identifica, mas ele se aposentou naquele período, aí ele vai ter que levar um documento de identificação às agências da Caixa e também às agências do Banco do Brasil. Ele deverá levar, se for sacar pela aposentadoria, aposentados ou por idade, ele deverá levar um documento de identificação. se for por aposentadoria e nós não identificarmos ele no cadastro de aposentados, ele vai ter que levar aquela cartinha que o INSS dá que certifica que ele está aposentado, aquela comprovação do próprio INSS da sua aposentadoria. E queria fazer uma rápida correção aqui, no crescimento da habitação do primeiro semestre, não foi 27, foi 20,7%. Obrigado. Lorena Rodrigues do Estadão. Boa tarde, ministro, Diogo, queria tirar uma dúvida. É amanhã que tem que sair o decreto de proclamação orçamentária, não é? No decreto de amanhã vão ser liberados 12,8 bi, independente da questão do refis, independente, aí se for o caso depois vocês recontigenciam, como que é o, o que vai acontecer? Amanhã continua sendo 12,8 bi. Sim, amanhã sai o decreto considerando os números que foram já divulgados no relatório bimestral. As alterações posteriores, nós teremos que fazer um novo relatório e eventualmente um novo decreto. mas, digamos, ficamos bastante tranquilos porque as informações que chegam são todas melhores do que aquelas que estavam no relatório, então, não há motivo para preocupação com isso. Mesmo com o refis? É, mesmo com o refis, quer dizer, a somatória é amplamente positiva e o refis nós ainda não sabemos. Temos que aguardar a votação para saber exatamente o que vai acontecer e qual é o impacto que isso terá na arrecadação. A última jornalista é a Letícia Fernandes do Globo. Ministro, boa tarde. Eu queria saber se o governo cedeu demais nessa negociação do refis, mais do que deveria, porque está sendo usado como moeda de troca no Congresso nesse momento de denúncia. O senhor avalia que a política atrapalhou a economia nesse caso? Obrigada. Olha, foi uma negociação longa e dura. Na verdade, eu acho que o governo poderia até ser acusado do contrário, de não ter cedido, porque é uma negociação que durou o ano inteiro. Estamos negociando isso desde o início do ano e ainda não concluiu, não se concluiu a votação. Então, eu acho que a condução da negociação foi bastante prudente e muito diligente. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada a coletiva. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília o anúncio da liberação de saques do PIS-PASEP para idosos. O presidente Michel Temer destacou que os quase R$ 16 bilhões a serem pagos a trabalhadores vão contribuir para movimentar a economia da mesma forma que os saques de contas inativas do FGTS fizeram. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, explicou que terão direito a sacar o dinheiro homens a partir de 65 anos de idade e mulheres acima de 62 anos que participam do fundo. Os pagamentos serão liberados a partir de 19 de outubro, começando pelos beneficiários com mais de 70 anos. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música